Hoje em dia, a máscara se tornou um acessório indispensável para sair às ruas. Mas quando a gente anda, fala, a respiração fica mais ofegante, né? Um certo incômodo. Imagina correr! Será que essa proteção tão importante no combate ao coronavírus pode prejudicar de alguma forma a qualidade da respiração durante atividades físicas mais intensas? Nós viemos para a Alameda, Ricardo Paranhos, para saber o que a galera acha durante os treinos. Vamos lá! Aquela hora de suar, quem marca alorias fora de casa? Máscara para cá, máscara para lá, tira a máscara, põe máscara. Está difícil acostumar com tal novo normal. O Davi faz revezamento de máscara durante a corrida. Tira um pouquinho, volta e assim vai. O Francisco também disse que dá aquela respirada estratégica. Incomoda pra caramba, mas é necessário. Então, ou passa perrengo ou fica em casa. Então a gente acaba correndo de máscara mesmo. Você nunca tira? Nunca tira. Tira às vezes aqui, respirar um pouco, mas volta. Mas correndo de máscara, integralmente aqui. Já a Judete parou para descansar e guardou a máscara no bolso. Mas admite o errinho básico. A gente sabe que protege, né? A gente está vivendo um momento pandâmico que a gente tem que ter o cuidado. Mas realmente sufoca bastante. Eu dei uma caminhada, corri um pouquinho, dei quatro voltas. Então, assim, chega um pouquinho de ser sufoca. E acabei tirando a máscara, tá aqui. Tá errado. Eu sei. A utilização de máscara durante o treino vai oferecer uma maior resistência à passagem do ar. Então, durante a realização do exercício físico com máscara, nós nem temos, na verdade, um benefício adicional, né? Com esses modelos de máscara recomendados agora para proteção. Mas também nós não temos um prejuízo, um malefício, né? Na verdade. O que nós encontramos são pessoas que vão encontrar uma certa dificuldade maior, uma sensação de falta de ar devido a essa maior dificuldade no processo de puxar o ar. É, talvez seja mesmo falta de costume, uma sensação ruim. Mas a máscara não faz mal. Pelo contrário, essa turma aqui fica agoniada, mas não deixa de usar. Se ela prejudica ou não, eu não sei. Mas que atrapalha, atrapalha bastante. Deixa a gente muito sem ar. Para correr é muito difícil. Depende da máscara também. Depende do tecido, né? Do material que ela é feita, mas eu não gosto. Sinceramente. É minha opinião, né? Eu tiro um pouquinho, assim, para caminhar não tem problema. Mas para correr é praticamente impossível. Para mim. A gente tem um fôlego já preparado para correr. A máscara atrapalha um pouco. E até que a gente tem que dar uma baixadinha para respirar e continuar. É bom usar, né? Para prevenir, mas atrapalha um pouco. Hoje o que nós precisamos entender é que não se trata de gostar ou não gostar da utilização. Nós estamos num momento onde é uma obrigação e uma necessidade de cuidado consigo e com os outros. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.